Nossa, que bom que encontrei mais uma diária. Agora deixa eu chamar a dona Maristela pra conversar comigo. Dona Maristela? Oi, Luísa, já tô indo já, tá? Tá bom, eu vou esperar lá na cozinha, tá? Pra gente poder conversar como que vai ficar o trabalho. Tá bom, eu só tô terminando de me trocar e já vou. Tá. Nossa, ela tá demorando. Essa mulher é muito misteriosa. Espero que ela seja uma boa pessoa, uma boa patroa, viu? Demorei, mas cheguei, Luísa. Oi, dona Maristela, tava aqui esperando a senhora. Sim, a gente veio... Sim, eu vim pra poder pegar essa vaga, né, que a senhora anunciou. Foi, querida, anunciei porque eu tô precisando de uma pessoa, sabe? Uma moça, assim, excelente, né, pra ficar aqui comigo. Uhum. Aí, dando uma olhada, né, eu vi que você tem um bom currículo. Tá certo. Gostei. E assim, eu quero saber como é que vai funcionar. A senhora quer que eu faça o quê aqui? Uma diária, duas, ou faxina? Não, peraí, a gente vai começar com um teste, sabe? É isso que eu faço sempre. As meninas fazem um teste pra eu ver se eu vou gostar da limpeza, sabe? Ah, tá. Faz um teste. Isso mesmo. Mas como que é esse teste? Assim, você vai limpar, sabe? Até o meio-dia, mais ou menos, uma hora. Esse é o teste pra ver se você realmente sabe fazer você visitar no meu gosto, sabe? Aí depois, se eu gostar, aí você fica. Aí, assim, o teste eu não pago, sabe? Só se eu gostar, aí você volta. Ah, tá. Aí quer dizer que a senhora quer conhecer o meu trabalho fazendo esse teste e eu não recebo nada por isso. Não, em dinheiro não. Eu forneço o café e o almoço, né? Aí é o teste. Aí, se eu gostar, você volta no outro dia pra ficar realmente trabalhando comigo, sabe? Você tá entendendo? Ai. E eu posso só fazer uma pergunta. Quantas pessoas já vieram aqui fazer esse teste? Minha filha, olha, tá difícil. Ninguém quer mais trabalhar. Toda semana eu chamo uma, mas não passa no teste de jeito nenhum. Não faz nada direito. Tá explicado, né? Tô achando que a senhora quer faxina de graça. Como é que é? Não. Tá bem difícil encontrar uma pessoa de confiança que limpe bem, sabe? Eu tô vendo que a cara tá impecada, então essas moças com certeza trabalham muito bem. Não, mas sempre tem uma coisa e outra que eu não gostei. Então, vamos começar o teste? Não, não. Olha, eu não trabalho assim, não. Jamais que eu vou fazer um teste, trabalhar de graça pra poder mostrar que eu sei fazer. Eu não preciso disso, porque eu sei muito bem trabalhar. É uma coisa que eu já faço. Bem, mas você precisa, né, fazer propaganda do seu trabalho. Sim, mas nunca que eu soubesse que teste era de graça, né, que a gente não recebia por isso. Não, então a senhora pode fazer esse teste aí com a senhora mesmo, porque comigo não, tá? Comigo ninguém folga não, tá? Então, agora eu deixei embora. Poxa, eu não poderia ser boazinha?